Vamos olhar para o mundo. Eu acho que uma coisa importante que a gente faz na vida é não recriar a roda. O que você puder copiar de alguém que está fazendo mais certo, primeiro você tem que ter certeza que essa pessoa está fazendo mais certo. Quando você olha para a Europa, a Europa suspendeu a volta às aulas? Não. E os professores lá correram risco? Correram. Por quê? Porque, pelas crianças, é um risco que vale a pena. Eu acho que nós temos que pensar nas crianças e temos que pensar no risco. O profissional de saúde tem a opção de não ir trabalhar? O motorista de ônibus tem a opção de não ir trabalhar? Por que o trabalhador da educação tem a opção de não ir trabalhar? Veja, eu não estou criticando os sindicatos e a forma como essa vontade foi construída, mas que nós abandonamos as nossas crianças, nós abandonamos as nossas crianças. E qual é a consequência disso? A consequência disso é o que vai faltar na vida delas, sobre aprender a conviver. A escola é um espaço que, acima de tudo, a gente aprende a conviver. Então, essa história de homeschooling, eu acho que esta lição tem que ficar para nós. O homeschooling tira das crianças a possibilidade de elas aprenderem a viver em sociedade. O que é importante. É fundamental, porque o homem foi condenado a viver em sociedade. Então, eu discutiria com os nossos profissionais da educação esse repensar. Não é fácil, principalmente num país como o nosso, que tem tão pouco respeito pelo profissional da educação. Ele já é tão maltratado. Ele já é maltratado. Mas nós teríamos que pensar mais amplo. Eu acho que nós temos que repensar a escola. E temos que repensar a escola, não todas as escolas juntas, Nós temos que repensar escola a escola, com pais e alunos, e mestres. Acho que nós temos que voltar a ver a escola como um espaço em que a sociedade se realiza. E não um espaço só de empregos e de pôr a criança enquanto eu vou trabalhar para que ela fique em algum lugar abrigada.